Minha cozinha tá assim, nesse estado fogão, gente. Como ficou de fogão, ó. Todo sujo, com coisa suja aqui em cima, né, gente? Fazer suja. Vou ter que dar uma limpeza completa nesse fogão, gente. Vou lavar aqui do lado também, se tá precisando. Tá pedindo socorro, né, gente? O fogão tá um nojo. Aí a pia tá assim, ó, gente. A pia tá assim. Tem que tirar esse lixo também, gente, aqui. Já tá, passou já do tempo de tirar. E essa pia, ó. Você botar aqui, tá essa pia. Que agora, gente, eu vou dar um jeito, né, nessa cozinha. Ah, a bancada, gente. A bancada, olha como tá. A Isabel, sei que a coisa. A Isabel tava brincando aqui, vendo bolacha. Colocou a escova velha ali. E tava ali brincando, minha gente. Tem que dar um jeito, essa bancada também. Também tá toda bagunçada. Tudo fora do lugar aqui. E é isso, né, gente? Vamos lá. Vamos faxinar, porque... Tá pedindo socorro, né, gente? Cuidar. Então, meus amores. Pra começar logo nessa limpeza, eu vou tirando logo esses pratos. As vasilhas sujas que tão aí no fogão, né? Todo excesso de sujeira, gente. Tem aí farinha que tá derramada aí também no fogão, tá, gente? Muita sujeira, gente. Gordura. Tem café derramado. Tá bem seco ali. Tem um lado da boca, né, que tá bem seco. Que eu derramo café e eu não limpei, né? E ficou aí, gente. E daí eu já vou tirando o excesso da sujeira, meus amores. Colocar aí um verde, né? Pra já deixar de molho aí. Pra amolecer bem a gordura, a sujeira. E ficar mais fácil de limpar, meus amores. E daí, minha gente. Agora eu já vou ensaboar todo o fogão. Como tá todo sujo, né? Faz dias que eu não limpo ele, minha gente. Realmente, faz muito dia que eu não limpo. E daí eu vou lavar ele todinho, tá? Tô aí saboando com esponja, meus amores. E com detergente, tá bom? Pra deixar bem limpinho, tá? E também, meus amores. Eu vou fastar aí. A Isabel tá aí, gente. A Isabel tá aí nessa fase, gente. Que quer ajudar em tudo, tá certo? Então, é uma fase da vida dela. Então, tudo que eu tô fazendo, ela quer fazer também. Quer imitar o que eu tô fazendo. Então, faz parte, tá certo? Então, ela tá aí dizendo que tá me ajudando, tá bom? E eu vou varrer ali embaixo, gente. Porque como faz dia que eu não limpei ali embaixo, né? Também tá bem sujo, tá bom, meus amores. E eu saí agora, gente. Que eu fui pegar ali um pano. Pra também passar ali embaixo, tá bom, meus amores. Pra deixar já limpinho. E não mexer mais, né? Quando eu for passar o pano aí na cozinha, não mexer mais com onde tá o fogão. Gente, nesses últimos dias, gente, eu tava bem gripada, sabe? Bem resfriada. Passei muito mal. Peguei febre. Com dores no corpo, gente. Então, eu fiquei muito caída. Então, eu não tava muito fazendo as coisas de casa, né? Meus amores. Porque a gente fica nessa, né? Doente, assim. Fica 100 anos de fazer as coisas. Então, eu tava fazendo as coisas bem básico. Bem basicão mesmo. E, tipo, a vacina pesada, né? A limpeza mais pesada, gente. Tava ficando toda pra trás, né? Porque, realmente, eu não tava conseguindo dar conta, né? Por causa do resfriar da gripe, né? Resfriar não. Da gripe mesmo. Que era uma gripe bem pesada mesmo, tá, meus amores? Daí, gente. Eu tô lá e limpando essa janela também. Que também tá cheia de gordura, gente. Vardia que também não limpou ela. Coloquei aí um verde também no azulei, gente. Vou deixar essa cozinha bem limpa, né, gente? Vou dar uma limpeza realmente bem caprichada. Mas na cozinha, gente. Eu não vou nem fazer uma faxina na casa toda, assim, né? Aliás, eu vou limpar a casa toda. Mas não tão bem quanto a cozinha, tá bom? Porque, realmente, o que tá mais sujo mesmo é a cozinha, né, gente? Porque vocês sabem que... Eu não sei, aí na casa de vocês. Mas, aqui em casa, pelo menos, cozinha suja demais. É o ambiente da casa, né? Que mais se suja, gente. Eu não sei o que é que acontece, mas eu acho que é porque a gente cozinha, né? Aí, respinga gordura. É, eu acho que é isso, né? Que acontece. E daí, gente, a cozinha aqui suja muito. Então, a faxina mais pesada hoje vai ser na cozinha. O resto da casa eu vou falar limpar também, né? Só não vou limpar o meu quarto, porque o meu quarto tá ok, tá certo? Hoje, graças a Deus, o meu quarto tá ok, tá, gente? Mas, o resto da casa, não. Eu vou limpar o resto da casa também. Também vou dar uma limpeza no banheiro, meus amores. Mas, a cozinha, eu vou dar uma atenção especial. Vou fazer uma faxina mais detalhada na cozinha hoje, tá bom? Meus amores. Daí, eu tô limpando já o fogão, né, gente? Porque eu tinha deixado de molho. Não sei se vocês lembram, né? E daí, agora, eu tô limpando. Eu também vou limpar aí onde fica o bebedouro, tá, gente? Porque aí também tá bem precisando de uma limpeza, minha gente. Que faz dia que eu não tiro ele pra limpar, tá? Aí, eu tô passando aí o paninho com o bebedo, tá, meus amores? Pra ficar bem limpinho. E, gente, né? Deixar essa cozinha bem aconchegante. Bem, né? Bem convivente, né? Porque tá uma cozinha quase que inabitável, né, minha gente? Mas é isso daí, né? Quando a dona de casa adoece, gente, tudo fica pra trás, né? Parece que a casa vira como se não tivesse mais de dono, né, gente? Porque a dona de casa faz toda a diferença na limpeza da casa, na organização da casa. Se a dona da casa não tá bem, a casa também não fica bem, gente. Faz parte, é normal, né? Não sei como é que acontece. Porque ainda tem gente que diz que a gente que é dona de casa não trabalha, né, gente? Tem gente que fica, olha pra você e diz assim, ué, o que é que tu faz? E se você responde que é dona de casa, minha gente, é aquele preconceito que ninguém gosta. Ninguém concorda que dona de casa trabalha, né? Diz que dona de casa não trabalha, que dona de casa não faz nada, que dona de casa fica o dia em casa sem fazer nada, minha gente. Mas se a dona de casa passar um dia sem fazer as coisas em casa, a casa já vira uma zona, né, gente? Já vira um lixão, já vira aí numa situação de abadono, né? E se você não meter a cara e for limpar, minha gente, daqui a pouco você não consegue nem conviver, porque vira um chiqueiro a sua casa, né? Aí a pessoa tem a cara de pau de perguntar qual é o teu trabalho, né? Eu sou dona de casa, gente. Graças a Deus, com muito orgulho. Eu tinha muita vergonha de ser dona de casa, mas hoje eu não tenho mais, tá bom? Antes, quando me perguntavam o que eu era, eu dizia que era autônoma, tá, gente? Até aí mentia, né? Porque eu tinha vergonha de dizer que era dona de casa, mas hoje eu não tenho mais. Porque eu me descobri como dona de casa, eu gosto de ser dona de casa, eu gosto de dizer para as pessoas que eu sou dona de casa. E dona de casa trabalha, sim, tá bom, meus amores? Trabalha e trabalha bem muito, tá bom, meus amores? Então é isso daí, gente. Vamos continuar aí, gente. Agora eu vou dar um jeito nessa pia, tá bom, meus amores? Porque tem muita louça suja, muita louça suja mesmo, tá bom, gente? Eu não vou gravar lavando toda a louça, né? Para não ficar muito repetitivo, tá bom, gente? Mas eu vou gravar lavando uma parte da louça só, tá certo, minha gente? E vocês continuarem assistindo. Gente, assiste até o final, tá? Curta, comenta. Agora está passando uma moto aqui nesse momento que eu estou... Ah, gente, eu estou aqui, fica até assim. Porque passou agora uma moto, gente. Aquela moto bem barulhenta aqui na onde eu moro. E agora, gente, eu estou narrando o vídeo. Mas é isso aí, faz parte, né, gente? Faz parte. Então, gente, como eu ia falando, né? Curta, comenta, compartilha. Se você é novo ou novo, está chegando por aqui, gente. É a primeira vez que o YouTube te recomenda aqui esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já se inscreve no canal. Compartilha muito, muito, compartilha com o seu vizinho, compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua mãe, com as suas irmãs, com seus irmãos. Compartilha com todo mundo. Compartilha no grupo da escola, tá certo, gente? Mas, venha me ajudar, gente. Para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Também, gente, não pula os anúncios, tá bom? Porque é os anúncios que nos ajudam bastante também, tá certo? Então, eu vou continuar lavando a louça, né, gente? Porque agora eu já vou lavar, gente, a tampa do fogão, tá? Já lavei a louça, pulei, né? A parte que eu estava lavando a louça, eu não gravei tudo, meus amores. Para não ficar repetitivo aí. Agora eu estou lavando já a tampa do fogão. Deixei para lavar depois do fogão. Eu já limpei o fogão, né? E agora eu estou lavando só as tampas, tá bom, minha gente? Isso aí. Vamos continuar no vídeo, meus amores. Estou lavando aí as grades do fogão agora, que também está bem engordurada, tá bom? Bem engordurada mesmo, gente. Eu estou lavando aí com detergente e com vinagre, tá, gente? Porque o vinagre tira a gordura, tá certo? Obrigada, meu amor. Obrigada. E agora, minha gente, eu vou limpar, dar um jeito aí, organizar essa bancada que está aí uma bagunça, tá certo, gente? Olha a situação com essa bancada, meus amores. Vou tirando aí todas as latas, os potes que estão aí, tá bom, meus amores? Vou trocar também esse paninho que estava aí, tá bom, meus amores? Vou colocar um outro paninho limpinho, né? Porque está precisando. Vou limpar aí a bancada, gente. Também já vou aproveitando, meus amores. Vou limpar também todo o armário por fora. Por dentro está limpo, já está organizado. Mas por fora, não. Vou limpar também essa parte do azulejo que fica aí no armário, tá bom, minha gente? Porque também está precisando de uma limpezinha. Como eu falei para vocês, está sendo uma faxina detalhada, né, minha gente? Nessa cozinha. Tá certo? Até parece faxina só na cozinha. Mas eu também vou faxinar nos outros cômodos, tá bom, meus amores? Mas eu vou dar uma atenção especial hoje na cozinha que está precisando mais, tá certo, minha gente? Então vamos lá, gente. Vou continuar nessa faxina. Eu espero motivar você aí que está do outro lado a limpar a sua casazinha. E a sua casazinha também está uma bagunça, sua casa, tá uma bagunça assim como a minha, gente. Vamos aí se motivar. Vamos limpar a nossa casinha. Vamos, gente, se animar. Porque quando a gente começa a limpar, gente, o difícil é a gente começar, a gente encarar, né? Porque depois que a gente começa, minha gente, não dá mais vontade de parar. E quando a gente não vê tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo cheirosinho, gente, a nossa vontade é de limpar até o teto sair limpando aí a rua. Porque é muito bom, gente, quando a gente começa a limpar a nossa casinha e ver que está tudo ficando limpinho, organizadinho, né? Aí dá uma motivação tão boa na gente. Por isso, gente, eu gosto muito de ficar assistindo também vídeos de limpeza, assim, de faxina. Porque, né, incentiva a gente a limpar a nossa casinha também. Motiva muita gente. E aí, eu estou limpando também embaixo do armário, né, gente? Varrendo ali. E depois eu também vou passar logo um pano, tá, gente? Porque está bem sujo lá. Aproveitar logo. Passar um beijo ali também, tá bom, gente? Pra ver ficar bem limpinho mesmo. Ficar bem cheirosa essa cozinha, bem aconchegante. Gente, aí eu esqueci de falar que as meninas também estavam bem resfriadas, tá? A Larissa Rebeca também estava resfriada. A Isabel também estava. A Melissa. Só que a Melissa pegou assim mais fraquinha, né? A Melissa. Quem pegou mais forte mesmo foi a Larissa Rebeca e eu, tá, gente? Mas daí nós estávamos tudo assim, né? Fica mais de uma semana assim, gente. Por isso, né, pra voltar à rotina, gente. É muito difícil. É muito cansativo, né? Principalmente porque a gente quer dono de casa. Eu estava até falando, né? Quando eu era criança, a mamãe falava assim pra mim. Que quando a gente é mãe, a gente não tem direito nem de ficar doente, né, gente? E parece que é mais ou menos por aí mesmo, viu? Eu senti isso bem na pele, né? Porque eu estava bem ruim, bem ruim, bem ruim. E meu marido tinha saído pra trabalhar, gente. Porque tem o compromisso dele, né? De ir pro trabalho dele, claro. E daí eu estava bem ruim nesse dia. Eu estava rapia, eu estava com uma febre muito alta. E com muita dor no corpo. Enquanto isso, eu não pude nem ficar deitada, gente. Porque tinha a Larissa Rebeca, que é bem bebezinha. E a Isabel também é bem bebezinha, né, gente? E precisa do cuidado da gente. A gente tem que dar banho, dar mingau. Aí uma chora, uma quer uma coisa. Outra quer outra coisa, né, gente? E daí a gente quer banho. A gente deixa, né, as nossas prioridades por segundo plano. E em primeiro plano vem a qualidade dos nossos filhos, né, gente? A gente deixa, né, gente? E aí a gente deixa, né, gente? E aí E aí Tchau Is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Now I'm going to wash my hands Okay, my friends? I'm going to wash my hands I'm going to wash my hands Now I'm going to wash my hands Okay, my friends? I'm not recording all the details Okay, my friends? That's a video I'm recording like this With pression, right? Porque tem muita coisa pra fazer E as crianças estão tudo em casa E daí é um vídeo que você não dá pra gravar Tá sem tantos detalhes, né? Meus amores Mas tá sendo gravado com muito carinho pra vocês Com toda certeza, tá bom? Meus amores Que eu já tava com muita saudade já De tá gravando o vídeo, gente Porque eu fiquei aí vários dias sem gravar vídeo, né? A última vez que eu coloquei vídeo no canal Se eu não me engano, gente Se eu estiver enganado Vocês me corrijam, por favor Mas eu acho que eu coloquei vídeo O último vídeo Na última quinta-feira, né? Então tá com bastante dias Bastante dia mesmo que eu não coloco vídeo Então, gente Eu tô gravando esse vídeo aí pra nós Com muito carinho pra vocês, né? Meus amores Que faz parte da minha família Que tão aqui comigo Que gosta de me assistir, tá bom? Meus amores Muito obrigada Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês Né? Vocês me desculpem Se vocês ouvirem algum barulho, gente Porque vocês sabem, né? As crianças estão em casa E onde tem criança É impossível não ter barulho, né? É impossível, né, gente? Vocês sabem, é normal E elas estão todas por aqui perto de mim Enquanto eu tô narrando esse vídeo, tá bom? Porque eu não tenho pra onde ir E não tenho onde deixar elas, né? Então eu tenho que ficar em casa comigo mesmo, né? Gente, não tem jeito Eu quero ficar com a mamãe, filha E daí, gente Agora eu já tô passando um pano na casa, né? Já limpei Passei o pano no... Na cozinha, gente Tô até esquecendo que eu tô fazendo Mas já passei o pano na cozinha Já lavei a sala, tá bom, meus amores? E aí tô passando o pano no corredor, tá bom, meus amores? E assim, gente Pra fechar com chave de ouro Essa faxina nessa casa hoje Eu vou limpar a geladeira também, né, gente? Pra vocês verem Foi uma faxina bem completa Com especial na cozinha, né, minha, gente? Vou limpar a geladeira Porque já tá suja Precisa de limpeza, gente Gente, é porque eu não gravei de perto Mas a porta dessa geladeira Tá preta de sujo Parece que passou o grude na porta dessa geladeira Eu não sei o que é que aconteceu, minha gente Só sei que tá preto de sujo Tá nojento Tá ceboso E eu vou ter que lavar, né, gente? Então eu vou limpar a geladeira em cima Embaixo Por dentro, tá bom, meus amores? Todos os cantos dessa geladeira Eu vou trocar o paninho que fica lá em cima também Que faz tempo que eu não troco, tá bom, meus amores? Colocar um paninho limpo, tá bom? Cheiroso E deixar a geladeira, né? Digno de uma geladeira, né, gente? Digno de uma geladeira E ficar limpa na cozinha Tá certo, meus amores? Então vamos lá Vou acelerar aqui o vídeo agora, meus amores Vou colocar uma musiquinha Eu aí tentando, sofrendo, gente Arrumando pra arrumar a cama e o celular Meu Deus, mas tá difícil, viu? Mas vai dar certo E agora eu vou começar aqui, gente Limpar em cima, né, gente? Vou limpar em cima E vou colocar aqui uma musiquinha E vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, tá certo? Pra gente terminar num passo de mágico Que bom que se fosse assim A faxinha, né, gente? Mas não é assim na vida real, né, gente? Então vamos lá Meus amores Terminei a faxinha, graças a Deus E agora eu vou fazer um cafezinho, gente Um cafezinho fresquinho pra nós tomar, né? Depois dessa faxinha toda, meus amores Fiquei muito cansada E fiquei com vontade, né? De tomar um cafezinho, né, meus amores Então eu vou aí preparar um cafezinho, tá bom? Meus amores, pra nós Um cafezinho bem fresquinho Pra terminar com chave de ouro Essa faxinha, olha, gente Como o meu fogão ficou brilhando, né? Olha o brilho desse fogão, gente A cozinha tá toda arrumadinha Tá um cheiro de limpeza Aqui nessa cozinha Que vocês não têm ideia, minha gente Né? Tudo no seu cantinho Tudo limpinho Graças a Deus, gente Realmente a limpeza Deus amou, né? Como diz aquele ditado Que tem, né? A limpeza, Deus amou Pois é, gente É mesmo, viu? Porque um ambiente que tá limpo Organizado E arrumado, gente É um ambiente totalmente diferente É um ambiente muito aconchegante Muito bom de ficar, tá bom? Meus amores E o nosso cafezinho aí Eu já passei aí pelo coador, minha gente Tá um cheirinho maravilhoso de café Né? Ai, meu Deus Eu amo esse cheirinho de café, gente Eu sou suspeita pra falar E agora, minha gente Eu vou aí servir, né? O cafezinho Pra mim já tomar aqui E também, gente Eu vou Tomar o meu cafezinho, gente Não deu pra me fazer outro lanche, né? Porque Tava muito cansada, gente Mas eu vou fazer Servir aí uma bolachinha, né? Uma bolachinha doce Pra eu me tomar com o meu cafezinho Da tarde, né, gente? Porque agora é a tarde, tá? Meus amores Daí eu vou tomar esse cafezinho Né? Olha aí Um cafezinho Com uma bolachinha E vou me despedir De vocês Tá bom, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like Compartilha E até o próximo vídeo Se Deus quiser